Estamos entregando aqui os 10 vale-compras da promoção do Dia das Mães, premiando 10 famílias, a ideia foi justamente essa, premiar 10 famílias mesmo. E além de tudo isso, os vale-compras vão ser gastos aqui no nosso município de Turama, então vai estar incentivando o comércio local. E como sempre, eu tenho que agradecer os parceiros, né? Quero que agradecer muito os apoiadores, que são Autoposto Primos, Caça e Pesca Primos, Autoelétrica Start, Moscatel Informática, o Boticário, Brastec, e não posso deixar de falar do Cicópico de Turama e da Tipografia Oliveira. O Cicópico está sempre parceiro com a gente, nós estamos aqui com os nossos gerentes, o Edson e o Thiago. Então, quero agradecer novamente essa parceria de sempre. A ideia sempre é essa, é fortalecer o comércio local, então está incentivando o comércio local. Então, exija o seu cupom, que você pode estar ganhando... Tem mais duas campanhas ainda agora, né? Está vindo agora a campanha do Dia dos Namorados, um sorteio dia 18 do 6, e dia dos pais, dia 20 do 8, exija o seu cupom nas lojas participantes. E lembrando os comerciantes locais que essa campanha é sem custo nenhum. Então, acabou o cupom, vamos correr atrás de mais cupom. Nós estamos aqui com mais uma ganhadora, que é a Jaqueline, que vai falar com nós também, né? Então, assim, a ideia é justamente é fortalecer o comércio local. Eu acho que a associação está para isso, para dar apoio ao comerciante, ao empresário. Então, precisou da associação, só está vindo aqui na nossa sede. Já está valendo a campanha do Dia dos Namorados, então pode estar exigindo o seu cupom nas lojas participantes, e o sorteio vai ser cinco vale-prêmios de mil reais, no mesmo formato que foi hoje, dia 18 do 6, na Feira Livre. A gente fica meio desacreditada, né? É igual eu falei, a gente não pode deixar de assinar o cupom. Eu fui lá, comprei com uma amiga minha, ela, vai Jaqueline, você vai ganhar. Eu falei, não, não acredito nisso não, nunca ganhei sorteio. Ela falou, não, preenche que você vai ganhar. Eu falei, então vou preencher por preencher mesmo. Mas sempre preenche, gente, porque uma hora pode ser você, né? Que é o contemplado de ganhar. E sempre pede o cupomzinho. Vai comprar, participar das próximas sorteias que vão ter, né? Dia dos Namorados e dos Pais. Não deixe de preencher, é isso que eu falo. É, o Cicobi está aí presente, né? É, em Turão, Alexandrida, Carneirinho, Limeira. A gente está presente em todas as parcerias com vocês aí. A gente acredita em vocês, né? É uma campanha que sempre faz a diferença. E somos apoiadores aí. Para quem não conhece hoje o Cicobi, alguma agência Cicobi, né? Procura a agência Cicobi, fala com pessoa jurídica, pessoa física. A gente está aí para atender vocês. É uma instituição financeira onde vocês são cooperados, vocês são donos, né? A gente agradece a participação aí de todos. O atendimento hoje da cooperativa é humanizado, né? Você não vai ter um atendimento aí, como é que diz? É, eletrônico, praticamente, né? Hoje, a pessoa te trata, te dá o melhor caminho, a melhor definição para você. Vamos falar que a gente é um consultor financeiro, né? Para ser mais específico. Mas, procura a cooperativa, fale com o gerente lá. A gente tem o Eletron aqui na agência de Turama. Eu, Eletron, pessoa jurídica. Temos o PH, Rafael PH, na pessoa física, né? Venha ser atendido por nós aí. E a gente vai mostrar para vocês a diferença e a excelência no atendimento. Eu, Eletron! Eu, Eletron! Eu, Eletron! Obrigado.